Ítalo Dói, dói, dói Amar e não ser amado Só nos maus bocados Dói, dói, dói Tá puxado pra mim Assim tá por aqui Tem um tiro errado no amor Olha onde foi que eu vim parar Desce mais um intro, por favor Eu vou fazer zoada nesse bar Tô largado, bebendo virado Tô abandonado, sofrendo por ela E o som do meu carro ligado Tocando no talo a moda daquela Dói, dói, dói Amar e não ser amado Só nos maus bocados Dói, dói, dói Tá puxado pra mim Assim tá ruim Dói, dói, dói Amar e não ser amado Só nos maus bocados Dói, dói, dói Tá puxado pra mim Assim tá ruim Dei um tiro errado no amor Olha onde foi que eu vim parar Desce mais um intro, por favor Eu vou fazer zoada nesse bar Tô largado, bebendo virado Tô abandonado, sofrendo por ela E o som do meu carro ligado Tocando no talo a moda daquela Dói, 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 dói Amar e não ser amado Só nos maus bocados Dói, dói, dói Tá puxado pra mim Assim tá ruim Dói, dói, dói Amar e não ser amado Só nos maus bocados Dói, dói, dói Tá puxado pra mim Assim tá ruim Dói, dói, dói Amar e não ser amado Só nos maus bocados Dói, dói, dói Tá puxado pra mim Assim tá ruim Dói, dói, dói Amar e não ser amado Só nos maus bocados Dói, dói, dói Tá puxado pra mim Assim tá ruim Segura o novinho Segura o novinho Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai de água abaixo Olha eu sorprendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que julgue a de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da viola E só vou parar Se o dono do bar me expulsar Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Vai malvadinho Segura o novinho E não me dá valor, e não quer me amar Fiz um dia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber Eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora, só o pó da raviola E só vou parar, se o dono não vai me expulsar Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malo, no vinho tá estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Arroxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Arroxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oi malvadinho Segura o novinho Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malo, no vinho tá estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Arroxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Não tava nos meus planos sem encontrar agora Meu foco era outra e você chegou Pra vagabundo Pra bagunçar os meus planos de solteiro Eu tive que mudar o meu roteiro A balada virou nossa casa E o camarote e o seu coberto Eu nem sei mais o que é sentir ressaca Nem reconheço quem eu sou E quando eu vi já era amor Meu coração não aguentou E quando eu vi já era amor A nossa vibe combinou E quando eu vi já era amor Meu coração não aguentou E quando eu vi já era amor A nossa vibe combinou Não tava nos meus planos sem encontrar agora Meu foco era outra e você chegou Pra bagunçar os meus planos de solteiro Eu tive que mudar o meu roteiro A balada virou nossa casa E o camarote e o seu coberto E eu nem sei mais o que é sentir ressaca Nem reconheço quem eu sou E quando eu vi já era amor Meu coração não aguentou E quando eu vi já era amor A nossa vibe combinou E quando eu vi já era amor Meu coração não aguentou E quando eu vi já era amor Oh, 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 oh A nossa vibe combinou Alô pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim quem chegou foi o novozinho Sou conhecido como filho de papazinho Chegou o novozinho, menino Vai, malvadinho Vai, malvadinho Alô, meu parceiro Arthur Elite Multimarcas, a loja de feira de Santana Bahia Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a pé de noite e dia No meio da putaria o novinho estourou Outro arrumado só com a top do meu lado O novinho tá estourado Onde eu chego tem alô Alô pra mim chegou foi o novinho Alô pra mim chegou o doutorzinho Falou pra mim quem chegou foi o novinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim chegou foi o novinho Falou pra mim chegou o doutorzinho Falou pra mim quem chegou foi o novinho Sou conhecido como filho de papaizinho Vai, malvadinho Aonde eu chego é só a pé de noite e dia No meio da putaria o novinho estourou Todo arrumado só com a top do meu lado O novinho tá estourado Onde eu chego tem alô Alô pra mim quem chegou foi o novinho Falou pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim quem chegou foi o novinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim chegou foi o novinho Alô pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim quem chegou foi o novinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim chegou o doutorzinho Até que eu conheci o que fazia tanta gente largada a chorar Esse amor feio dentro de um pacote Luminado com um laço fácil de desamarrar Coração curioso tá pagando preço por desembrulhar Aí a lágrima desceu de turma Quando você me fez sofrer doeu Ai, 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 ai Aí a lágrima desceu de turma Agora sou eu quem procura alguém pra desabafar Quando você me fez sofrer doeu Ai, 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 ai Desceu de turma Agora sou eu quem procura alguém pra desabafar Segura o doutorzinho Até que eu conheci o que fazia tanta gente largada a chorar Esse amor veio dentro de um pacote laminado com um laço fácil de desamarrar Coração curioso tá pagando preço por desembrulhar Aí a lágrima desceu de turma Quando você me fez sofrer doeu Ai, 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 ai Aí a lágrima desceu de turma Agora sou eu quem procura alguém pra desabafar Aí a lágrima desceu de turma Quando você me fez sofrer doeu Ai, 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 ai Aí a lágrima desceu de turma Agora sou eu quem procura alguém pra desabafar Agora sou eu quem procura alguém pra desabafar Não quero mais Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que desgrama E diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que desgrama E diz como é que não te ama Um olho é safado que chama Um olho é safado que chama E 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 um olho é safado que chama Mais uma vez, eu vou dormir às quatro da manhã e acordo às seis Mas tá tudo bem aqui comigo, hoje em dose, em dose de cachaça eu já sequei o litro Vou trabalhar, mas a cabeça tá pesada, só consigo imaginar Aquela cena que feriu meu coração, você e aquele cara no nosso colchão Daqui eu vou pro bar, é lá que eu moro, agora tenho outra cama Até a garçonete diz que me ama, e todos os clientes vão me escutar E agora eu digo, pra quem quiser me ouvir, pode me chamar de corpo por aí Que eu não vou nem ligar, só passo é chorar e beber tudo E eu já não duvido que vou morar aqui, boto um colchão no canto e vou dormir E quando acordar, retorno a lembrar e pego outro litro de cachaça pra secar Aqui eu vou pro bar, é lá que eu moro, agora tenho outra cama Até a garçonete diz que me ama, e todos os clientes vão me escutar E agora eu digo, pra quem quiser me ouvir, pode me chamar de corpo por aí Que eu não vou nem ligar, só passo é chorar e beber tudo E eu já não duvido que vou morar aqui, boto um colchão no canto e vou dormir E quando acordar, retorno a lembrar E agora eu digo, pra quem quiser me ouvir, pode me chamar de corpo por aí Que eu não vou nem ligar, só passo é chorar e beber tudo Eu já não duvido que vou morar aqui, boto um colchão no canto e vou dormir E quando eu acordar, retorno a lembrar e pego outro litro de cachaça pra secar Vamos falar de amor com o novinho Vai malvadinho Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei É muita paixão, amigo Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Fazer amor Um novinho Vai malvadinho Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchu-antchu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchu-antchu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Cê vai ver Vai ver Vou te surpreender Se eu vai reclamar Eu passo média com meu sogro Eu grito que te amo Posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo o tanto O tanto que eu te quero E o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo o tanto O tanto que eu te quero E o tanto que eu te amo Eu te amo Alô meu parceiro Arthur Elite Multimarcas A loja de Félix Santana Bahia Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Cê vai ver Vou te surpreender Se seu pai Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te amo Posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo o tanto O tanto que eu te quero E o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo o tanto O tanto que eu te quero E o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo o tanto O tanto que eu te quero E o tanto que eu te amo Eu te amo Segura o novinho Tantos beijos já deixados por aí Conversados vazias, noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu tava um número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Tudo que se aproximava pra mim era ameaça É porque não era ameaça É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era ameaça 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 Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era ameaça É porque não era ameaça É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você E o amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Alguém como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia E outra metade Saudade Jantar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria Algum dia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite ou de dia E esta vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia ser eu Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria Agonia de estar Padrugada fria Padrugada fria Padrugada fria Só lá te esperar Que o meu coração Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço essa saudade A falta que você me faz Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Mais um pé na bunda Me jogou num bar Me dei arroz de festa Aqui desse lugar Daqui a pouco A minha foto vai dar num mural Num topo de cliente preferencial Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo E o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai Que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro O dono do bar tá dando risada É um bordão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um bordão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo E o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai Que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro É carência em cima de carência É carência em cima de carência Alô, Juninho Vamos se apaixonar e arranchar com o novinho Levendo de boca em boca De copo em copo Um dia por vez Lembrando da volta Motivos não faltam Meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque Com dele jogando no chão No peito, um lado vazio O nome escrito na palma da mão A porta do bar abaixando o garçom Dando toque e já vamos fechar Não sei se eu me faço de estudo Ou se saio daqui eu procuro outro bar A chave do carro na mesa O celular na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? A porta do bar abaixando o garçom Dando toque e já vamos fechar Não sei se eu me faço de estudo Ou se saio daqui eu procuro outro bar A chave do carro na mesa O celular na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, ela não vai atender, que jeito louco é esse de querer?